O jipinho, olha o jipinho Wrangler aqui, conversível, top demais. Olha, eu tô chegando lá agora, deixa eu ver se eu consigo chegar ali. Tô chegando aqui, na verdade nós estamos no castelo de Juschenstein. Castelo de Juschenstein. Eu acho que é aquele castelo ali, tá vendo aqui? Esse castelo e aqui é a região de Juschenstein. Aqui também temos o que? Estação Ferroviária de Neufem. Então deve ser uma estação ferroviária. Olha o trenzinho vindo, olha o trenzinho lá. Nossa, muito louco, né, véi? Olha os trilhos, tudo perfeito, cara. Olha o trenzinho passando a estação aqui atrás. Gente, pode ser aqui que estejam algum easter egg, hein, véi? Porque o Forrest Gump parecia que tava aqui, hein, véi? Parecia num banco. Eu vou dar um zoom aqui pra ver se tem alguma coisa parecida com o Forrest Gump, véi. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Ó, ó. Nós temos um outro desafio aqui. Outro? Qual o desafio? Aqui nós temos um outro, minha habitante, que está sempre em movimento. Sempre em movimento. Para de trabalhar. A gente tá nesta região aqui. Ó, eu já tô procurando o Forrest Gump porque eu achei que tava nesses banquinhos ali, não sei. Será que ele fica ali? Não sei, tô tentando aqui. Eu sei que aqui tem um mini-habitante que não para de trabalhar. Mini-habitante que não para de trabalhar. Vamos lá, gente, ó. Vamos comigo. Antes que ele tenha resposta errada, não é funcionário do trem. Não é funcionário do trem? Ele é um mini-habitante deste tamanho. Olha aí, gente. Gente, vocês entenderam isso aí? A gente vai dar zoom em várias coisas aqui, procurar um mini-habitante que ele está em movimento. E ele falou que tá entre essa mureta aqui e o lago. Vamos ver aqui. Vamos procurando. Vamos procurando. Peraí, eu acho que... Não. Deixa eu ver. Ele tá em movimento, cara. Eu não sei onde é que ele tá aqui. Ele falou que ele tá em movimento. Pô, se era pra estar em movimento, a gente era pra ter visto aqui agora, né? Será que aquelas pranchas ali... Será? Não, né? Tem umas pranchas ali, parecendo um brinquedo ali. Deixa eu ver. O rapaz aqui a gente tá procurando. Ele é um mini-habitante que está sempre em movimento. Deixa eu ver. Até aquela mureta. Ó, tem um pessoal esperando aqui, ó. E não é funcionário do trem. Olha lá. Eu achei ele, tio. Ó, ó. O cara lá só não joga. Olha lá. Achou? Olha lá o que foi que o Johnny. Deixa eu ver. Não é não? É, eu não achei não, hein? Será que é ele? Não achei não. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos. Vamos pra frente. Eu não achei, gente. Vocês acharam. Se vocês vierem no Minimundo aqui e acharem, vocês já sabem, ó. Fisher House. Aqui, Lago dos Quatro Cantões, é isso? É, Lago dos Quatro Cantões, ó. Tem ali, vamos ver, tem uma combizinha aqui, junto com uns canteiros. Parece que é uma família que, tipo de camponeses, alguma coisa assim. Vamos ver. Ali tem uma casa meio colonial alemã, né? Alguma coisa assim. Olha, tem... Ah, lá. Será que ele falou que é aquilo ali? Que está em movimento, cara? Tem um caiaque no meio do lago, hein, velho? Não sei se é. Pode ser, mas não sei se é. Deixa eu ver o que mais aqui que tem. É, gente. Se vocês acharem, a gente ganha alguns prêmios aqui. Se a gente achar quatro pessoas aqui. A gente tem que achar aqui o Forrest Gump, o ET, do filme ET. Temos que achar também, o que mais? O Paulo Gustavo e o Oli, velho. É muito difícil, né, velho? É muito difícil achar, porque, por exemplo, lá do outro lado, eu vou dar o zoom para vocês, tem gente lá, ó. Está vendo? Só que é muito difícil, cara. Muito difícil achar isso aqui. Porque tem que ficar aqui horas aqui olhando, hein? Ó, estou olhando aqui, detalhes aqui, mas é bem difícil. Ó, o Juju está lá. Juju, achou? Achou? Nada, né, filha? Não achou nada? Ih, meu Deus do céu. Nós não achamos nada até agora. Até agora, não achamos nenhum dos quatro. Nenhum dos quatro nós achamos agora, ó. Aqui é tudo o Minimum aqui atrás, ó. Até agora, não achamos nada, nada. Né, Juju? Vamos em frente, vamos em frente. Vamos lá. Aqui, vamos ver. Ó, ó. Olha aqui, ó. Dá para ver certinho. Aqui é uma... Tipo uma fazendinha, ó. Temos aqui o quê? Eita, será que morreu esse cachorrinho aqui? Será que morreu esse cachorrinho? Não é um cachorro. Parece um bezerrinho, velho. Parece um bezerro. Aqui tem uma mulher cultivando... Cultivando umas hortaliças aqui. Ali, mais uns boizinhos e tal, ó. Eita, olha o que eu achei ali. Tem uma cobra aqui no meio, ó. Tem uma cobra ali no meio das hortaliças.